Exposição. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1279. Existe uma grande diferença de você andar de skate numa skate park, numa skate plaza ou na rua. E, quando eu falo rua, eu digo literalmente rua mesmo, o asfalto. É que, quando você anda de skate na rua, você torna-se exposto, você está vulnerável aos olhares. Significa, então, que todas as pessoas no entorno estão sabendo que tem alguém andando de skate, porque as rodas fazem barulho. E a visualização é muito fácil. Então, você acaba se expondo demais. Você vai se tornando uma pessoa muito conhecida. Porque não são apenas os moradores, mas qualquer automóvel que passa aí vai fazer com que as pessoas vejam você. E, se passa um automóvel a cada 30 segundos, faça as contas de quantas pessoas viram você andando de skate ali. E, considerando que não é uma coisa muito comum, muito frequente, muito cotidiana, isso é algo que acaba marcando muito. Eu não me importo com isso. Eu não tenho motivos para me esconder. Então, não há problema com essa exposição. Mas eu vejo, eu sinto os sintomas dessa exposição. É o fato de que pessoas que eu não conheço, pessoas que eu nunca vi na vida, de repente me cumprimentam. Aí eu até pergunto, de onde você me conhece? Aí a pessoa fala, você é um skatista, eu já te vi andando de skate nas ruas. Quer dizer, a gente acaba ficando uma pessoa conhecida, uma pessoa folclórica. É como, por exemplo, as pessoas em situação de rua, por exemplo, andarilhos, por exemplo, que acabam ficando conhecidos por parte da população. Teve até um caso que foi noticiado de uma cidade de média, de pequeno tamanho, e que o mendigo era tão famoso que, quando ele morreu, houve até uma cerimônia municipal ali em homenagem a ele, de tão famoso, de tão querido que ele era pela população. Então, o skate de rua tem essa característica. Se você não se importa com essa exposição, então, divirta-se. Mas, se por algum motivo você não quer se expor, então, eu não recomendo o skate de rua. Ou então, eu recomendo que você pegue o carro e vá para um local distante. Se você mora em uma cidade pequena, vá para uma outra cidade. Se você mora em uma cidade grande, vá para um bairro distante. Aí também você consegue reduzir os efeitos da exposição. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.